E aí Paz deus pra todo mundo que tá aí na live, como vocês estão, tudo bem com vocês, tô aqui cantando uns hinos, tocando uns hinos, quem sente de chamar algum hino pra tocar, será muito bem aceito. A CIDADE NO BRASIL Paz deus pra todos Deus abençoe, Alexandre. Tudo bem com você? E aí pessoal, como vocês estão? Conta aí pra mim como vocês estão, se vocês têm algum hino pra pedir, pode pedir, tá bom? Música 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 Alexandre pediu 394 Música 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 O pessoal tá entrando Ó, a Yara pediu 115 Vamos tocar os 115 da Yara O pessoal tá entrando 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 Agora, seja bem-vindo Perdoa os erros, tá bom? Perdoa os erros Ó, a Maria Oliveira Chamou o hino 44 Vamos tocar o hino da Maria Oliveira Sejam bem-vindos Os outros E no hino 44 E no hino da Maria Oliveira O pessoal tá entrando 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 Vindo aqui na live Pode chamar os hinos Pode chamar os hinos Muito não, não, vou fazer o que eu posso, tá bom? Vou fazer o que eu posso, tá bom? O pessoal tá entrando 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 Eu vou já estar encerrando a live Porque a minha esposa Tá trabalhando, ela tá pra chegar Ela saiu do serviço agora E eu vou encontrar ela, tá bom? Então, mais tarde eu volto, tá? Se vocês quiserem Aí a gente toca mais uns hinos Tá bom? Deus abençoe Fiquem com Deus Deus abençoe